Você vai posar aqui? Não. Meu primo está em Vila da Mata, está pensando em voltar para a fazenda ainda hoje. E eu estava pronto de morrer de tanta saudade. Eu também. O Luiz tem tudo para ser sua filha feliz. Pelo jeito, a senhora conhece bem ele, não é, dona Pepa? Senhora, a carta do Sr. Joaquim não dizia a verdade. Espera aí, eu não estou entendendo. A carta, a carta que a senhora e seu marido leram, não dizia a verdade. Não há filhos. Filhos, não há filhos. Luiz é um homem livre, assim como eu sou uma mulher livre. Então, espera um pouquinho aí. Dona Pepa, por causa de que eu só reveio então aqui atrás do Luiz? Eu vim porque estava enamorada, dona Vina. Muito enamorada. Mas o Luiz não me quis. Porque ele estava enamorado de sua filha. Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro velho Luiz! Zucca! Pai! Eu podia esperar tudo, menos encontrar você assim. Assim como? Ora, assim? Se vocês se acalmarem, eu posso explicar. Não tem explicação coisa nenhuma! E a senhora, por favor, a renda daqui vai já para o seu quarto. Ela vai ficar aqui, seu Zé. Ô rapaz, que falta de respeito é essa agora, ô mocinho? Nós precisamos conversar e meu pai não poderia ter chegado em melhor hora. Eu quero conversar com você antes de mais nada, em particular. Seja lá o que for, meu pai, pode esperar. Eu tenho um pedido a fazer. Não, o senhor não vai fazer pedido nenhum sem antes conversar comigo. E isso é uma ordem. O que é que essa mulher está fazendo aqui? O senhor tem a carma, doutor Joaquim. A dona Pepa é a nossa hóspede. Hóspede? O que foi que o senhor aprontou dessa vez, seu Luiz? Vamos conversar sobre isso mais tarde, meu pai, por favor. Isso é uma vergonha! Uma vergonha! Vamos conversar, é agora! Está certo, vamos conversar. Um minuto, seu cara, por favor. O senhor fica à vontade aí no corredor, qualquer cargo livre, o senhor pode saber? Muito obrigado. Eu sinto o seu desaverto! Não me xinga não, pai. O que é que fazia passar vergonha? Ele veio pedir minha mãe em casamento, pai. Pelo amor de Deus, não estraga tudo agora. Pedir o quê? O que é que eu pedi? Carma, bem. Carma. Eu não posso acreditar. O senhor quer fazer o favor de se acalmar? Como é que eu posso me acalmar se eu chego aqui e pego você aos beijos com essa pobre moça? Ela não é uma pobre moça, papai. É uma pobre coitada, sim, senhor, que não sabe com quem está lidando. O senhor fica sabendo que eu amo essa coitada. Você é mais descarado do que eu podia imaginar. Eu vou pedir essa moça em casamento, pai. Isso é coisa decidida. Ah, vai? Vai? Vai se casar com ela e vai fazer o quê com a P, pai? E com o filho que ela está esperando? Você não está esperando filho nenhum? Não mesmo? Não. E tem mais. A culpa dela estar aqui é do senhor e da Pequetita que deram meu endereço a ela. Ora, essa é boa. Você arruma as suas encrencas e o culpado agora sou eu. Fique sabendo que a Pepa já se arranjou com um desses coronéis por aqui. Como assim se arranjou? Não interessa. O que interessa é que ela não é um problema nenhum. O problema agora é com a Zucca. É. Mais uma pobre coitada que caiu nas suas garras. Eu amo a Zucca de verdade, meu pai. Como eu nunca amei ninguém, vou me casar com ela. Eu não vou permitir isso. Não só vai permitir, como vai pedir a mão dela em meu nome. Eu não vou permitir isso.